Fala galera! Beleza! Aqui que eu falo do meu fax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando A Lenda dos Campeões 2! É mano, e aqui já teve muita evolução aqui da galera mano, galerinha aí que vocês querem ver o que que tá acontecendo aí galera, tem um vídeo todo mundo aí na descrição, dá uma olhada nos canais aí na descrição que estão participando e vocês conseguem ver todo mundo, curioso cara, curioso, tem um cara construindo a casa voadora lá, olha lá! Ah, tá bom, tá bom, vai sofrer um pouco pra subir desse lá de cima, mas tá bom, então beleza, ó, continuando aqui ó, deixa eu mostrar o que que aconteceu do último episódio pra esse, nada praticamente, a única coisa que aconteceu é que eu matei alguns pokémons aqui em torno da minha casa e o Tintyar tá nível 8 agora, da mesma forma que o Marip tá nível 8, é, então, bonitinho, os dois estão aqui bonitinho. Uma outra coisa que eu fiz, eu mineirei um pouco pra dar uma, é, conseguir alguns recursos, né, básicos, não é muita coisa, dá uma organizadinha aqui, nada muito absurdo, né, mas tá tudo aqui, então a gente tem metais e tal, madeira e um pouco de câble, muito pouca coisa, entendeu? Não é nada de, oh, meu Deus, não fiz muita coisa não. Por que que eu não fiz muita coisa? Porque a gente tava olhando, a galera tava conversando e... A gente, eu tenho que conseguir a Pricom, tá ligado? A Pricom é um negócio muito importante que a gente vai precisar, que é o... a plantinha do... que tem no pokémon aqui, né? O que que é esse é a Pricom? Deixa eu mostrar pra vocês, a Pricom são essas arvorezinhas aqui, ó, essa plantinha aqui, ó, bonitinha. Na verdade, essas plantinhas você consegue, é, andando por aí. O ponto é o seguinte, o... tem uma galera que já conseguiu, porque eles já deram rolê no mapa, que nem essa casa aqui do Lipão e do Pedro. E eles já conseguiram a Pricom, justamente porque eles deram esse rolêzinho no mapa. É, o ponto é, como esse mapa foi construído, vocês viram aqui no último vídeo, que tem cidade e tals, a galera quando construiu o mapa, é... construiu na versão do Vanilla. Normal, todo mundo que constrói mapa usa o Vanilla pra construir, pra servir em qualquer modpack e tals e tals. Mas, o ponto é o seguinte, se você for modpack, então tem muita coisa que ela é gerada no World Gen, que é na geração dos mundos. Quem tá mais formalizado já pegou a ideia. O que acontece é o seguinte, quando a gente começa no... com um mundo que já tem algumas chunks carregadas, o World Gen não vai gerar os números... Ô, uma bonita, velho, nível 11! É minha! Vou pegar, rapaz! Peraí, a gente vai pegar. Deixa eu terminar a minha conclusão aqui do meu raciocínio. É, é... todas as chunks que foram carregadas na construção do mapa, elas não vão ter minérios ou coisas que são geradas no mapa pelo mod, entendeu? Então, o Aplicon, o Balshitter mesmo, vai tá muito longe de casa. Então, a gente vai ter que dar um rolezinho hoje, aproveitar pra dar uma explorada e também aproveitar pra procurar essas coisas, entendeu? Vamos lá. Deixa eu tretar aqui. Vou usar o Ember mesmo. É, não é muito efetivo o Ember contra o Pokémon de fogo, né, meu amigo? Presta atenção, Anofaxo! Vamos usar aqui. É nível 11, é bem mais forte, tá ligado? Mas... Ah, ela usou o Ember em mim e também não é muito efetivo. Que bom. Vamos tentar diminuir a vida dela aqui, pra ver se a gente consegue pegar, pelo menos. Nível 11 é interessante. E eu tenho que começar a pensar em fazer Pokébola. Na verdade, o Aplicon é justamente por causa disso. O Aplicon, ele serve pra pegar Pokébola, tá ligado? Pra gente fazer Pokébola, tá. A coisa caiu, vamos no Marip. Vou dar um Thundershock. O Marip prendeu o Thundershock e o Tintyar prendeu o Ember já. Que é muito bom. Beleza, acho que eu vou dar mais um Thundershock. Beleza, agora é a hora, hein. Se não for agora, não vai mais. Pokébola! Vai, Pokébola! Ponyta, eu quero você! Vem! Vai, 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 não consigo ver! Pegou! Ah, moleque! Eu tenho uma Ponyta! Ah, mano, aí sim, mano. Peguei a Ponyta em casa. Vai vendo, velho. Vai vendo. Então, vocês estão vendo aqui, como eu disse no último vídeo também, vocês estão vendo uma movimentação grande aqui em volta. Justamente porque a galera tá fazendo a vila, que a gente comentou, né. Eu acho que foi um dos primeiros a fazer o negócio da vila, então por isso que não tinha nada. Quando eu comecei, eu fui um dos primeiros a entrar no servidor, entendeu? Mas beleza, vou fazer o seguinte. Deixa eu curar o Pokémon e a gente já vai começar a dar um rolê aqui. Vamos dar um rolezinho, ver se a gente acha os Apricons. Vai ser longe. E eu vou aproveitar também pra procurar a Balshita, que é o minério do alumínio. Então a gente vai precisar de Balshita, justamente porque a grande parte das Pokébolas é feita com Balshita. E Balshita é uma das coisas mais importantes, além do Apricon. Então a ideia já é começar a achar os Apricons, fazer um esqueminha, uma farmzinha de Apricon. Se eu não achar o Apricon tão fácil, eu vou pedir licença pra galera. A Malena já falou que eu posso pegar na casa dela, né. Eu vou pegar lá na casa dela, porque é bem fácil de crescer o Apricon. O Apricon é uma planta, então ele cresce bem rápido. Se eu sofrer muito, eu já vou pegar na casa dela, que ela já achou os Apricons. E o alumínio mesmo que a gente vai precisar pegar. Deixa eu fazer um pouco mais de comida, pegar um pouco de ferro. Opa, mano, os cara quer tretar, rapaz. Quer tretar, não é tretar, vai vendo. Tá, deixa eu dar um ember aqui. Mata ou não, mata ou não, Ekans. Pokémon, vai Marip. Beleza, ai. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui Thundershock. Mata, mata. Thundershock de novo, Marip. Morre não, Marip. Aê, boa Marip, conseguiu. Beleza, o Tintiars foi nível 9 e o Marip também. Eu troquei de Pokémon propositalmente, porque eu sabia que isso iria acontecer. O bom é o seguinte também. Outra coisa, pra mim, trocar de Pokémon, já descobri como é que é. Tem Goblet voando ali. E a gente tá subindo os dois Pokémons ao mesmo tempo. Isso é bom. Então a gente tá com três Pokémons já. Um Pinsir, cara. Dível 53? Não dá pra mim, é não. Tem o Hypno ali também, que provavelmente não dá pra mim. Pokémon evoluído normalmente tem o nível mais alto mesmo, então não dá. Não dá às vezes. Não dá. Ah, eu não lembrava a evolução da Marip, a terceira evolução da Marip no último vídeo, mas é o Amphoros. Amphoros, acho que é assim que fala certinho o nome. O nome é esse, eu não sei a pronúncia correta. Mas a gente vai ter um Amphoros, Pokémonzinho Elétrico. É interessante que todos os jogos do Pokémon que eu já joguei, apesar dele e o Marip ser da segunda geração, eu mesmo jogando o Pokémon Cristal, que foi o que eu mais joguei da segunda geração, eu nunca tive um Marip. E mesmo no XY agora, mesmo o Amphoros tendo uma mega evolução, eu não tenho ele. É, então. Olha, olha. Pronto, tô pronto. Sabe uma coisa que veio bem a calhaca, eu lembrei? A gente consegue montar a pônia, porque tem que ter um cavalinho, rapaz. Olha aí, olha aí. Olha aí, que beleza. Agora a gente vai dar um rolê bom aqui. Deixa eu passar por fora da casa, galera. Essa casa é de tijolinha aqui da Malena, galera. Essa casa é da Malena. É o que eu falei, depois a gente pode dar uma passada aqui, ó. Já vamos invadir aqui a casa da Malena. Tem um Pikachu ali. A gente pode pegar depois ali uns apicons se eu não achar, entendeu? Então vamos que vamos. Vou aproveitar pra upar. Tá meio à noite, né? Meio escuro. A gente pode ver o que a gente acha. Tem um Perche aqui, ó. Quarenta e oito. Trinta, dá não. Ah! Não! Caraca, velho. Ah, moleque! Achamos o primeiro apricon aqui, ó. Pegamos aqui o pink apricon. Não sei se a gente consegue quebrar a árvore também. É, quebra da amadeira, idiota. Isso, ferra com todo mundo. Quebra apricon. Boa, no faxo. Boa! Boa, bonitão. Fazendo cagada, isso sim. Tá, agora que seja, já foi. Desculpa, galera. Não era pra ter quebrado o Perche. Ui, tem um Bellsprout aqui, mano. Bellsprout. Você vai ser meu, mano. Pera aí, vem cá. Pera aí, Bellsprout. Isso é nível baixo, mas... Pega nada. Eu gosto. Uh, tem o nível 17 aqui. Não, 17 não dá pra mim, não. Ah, dá sim. Ah, 17. Ah, moleque. Não, Marip também não, né, rapaz? Marip tem que pegar Pokémon de fogo com esse cara aqui, cara. Senão, não vai dar ruim. Vai lá, Bonita. Tomei o Arp. Tá, vamos dar um Ember aqui. Beleza. Ah, eu tô Poison. Merdito. Deixa eu fazer o seguinte. Taekw. Vou ver que dá mais um Taekw. Fight Taekw. Isso! Vamos lá. Ai, eu vou morrer. Pokébola. Vai! Vai, Pokébola. Eu não consigo nem ver onde é que tá. Waiting, waiting. Vai. Vai. Ah, peguei. Ha, 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 moleque. Aí sim, ó. Beleza, peguei um Bellsprout. Tinha que show. Aproveitar aqui e pegar o Blue Apricon também. Eu preciso de um de cada. Se não me engano, são cinco tipos, tá ligado? Aqui, aqui, ó. Mais um Apricon. Achamos aqui o Black Apricon. Então, por aqui, a gente vai achar bastante, tá ligado? Preciso ir longe? Preciso, mas não é tão longe assim também. Não é, não é tanto longe não. E aqui também, eu acho que daqui a pouco eu vou fazer uma mina. Porque, o que acontece? É, é importante a gente ter uma mina longe de spawn. Justamente pra achar a famosa Balshita, entendeu? E você? Será que eu consigo lutar com esse cara? Na verdade, se eu morrer aqui, vai dar ruim. Então, eu não tô muito afim não. Pegar outro Black Apricon. Show de bola. Deixa eu continuar aqui. Vamos procurar os Apricon primeiro? Depois a gente vai pra fazer a mina, entendeu? Aê, mano. Aí, ó. Pink Apricon também. Vou pegar mais um. Tá faltando só o amarelo agora, se eu não me engano. O legal é que o Apricon dá pra gente plantar também, tá ligado? Só tá faltando o amarelinho agora. Vamos ver se a gente acha o amarelo por aqui também. Não, tem mais um aqui, ó. Tem o verde. Aqui, ó. O verde. Tem vermelho aqui também. Beleza. Ó, os Odish aqui. Não, eu não vou pegar o Odish por enquanto não, cara. Porque... O Odish vai dar trabalho. Eu preciso do Apricon amarelo. Aê, agora sim, ó. Amarelinho. Bonitinho. Vou pegar aqui. Tem um aqui e tem outro ali. Olha que beleza. Então, nós achamos dois já. Bom, 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 bom. Beleza. Agora a gente tem Apricon de monte, né? E aqui, cara. Como tem Apricon, teoricamente, se eu cavar... Vou achar também os outros esquemas. Mano, tem Metagross aqui, velho. Eu não sei se Metagross é bom, tá ligado? Esse aqui não é Metagross, não. Esse aqui é Heracross. Metagross é outro. Metagross é bom. Esse aqui é Heracross. Heracross, velho. Eu não quero pegar... Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos ver qual é. Se vale a pena pegar um Heracross. Ui, eu tenho... Uh, aquele ali é bom. Não, eu já tô com meus Pro de Planter. Vai, Heracross. Eu vou tretar com você. Vamos lá. Então, Thunder Shock. Olha... Oh, não. Rapaz. Destruiu a minha Marempia. Tô tudo cagado, cara. Vamos dar um Ember nele. Show. Nossa, cara. Ele vai derrubar todos os meus Pokémon, mano. Olha lá. Vai ficar sem Pokémon, mano. Vine Whip. Não. Ele já tá paralisado. Olha esse. Ah, cara. Eu não vou conseguir pegar. Desgraça. Ah, Metagross. Quer dizer, Heracross. Confundindo tudo. Que beleza. Uh, Togetic, velho. Olha lá. Que beleza. Tem o Togetic. E eu não posso pegar. Porque tem o Cadabra também. Cadabra é bolado, mano. Ah, eu não acredito que tem o Cadabra nível 17 aqui. E eu não tenho um Pokémon pra jogar nesse Filha da Mãe. Ah, mano. Ah, mano. Eu não acredito, velho. Eu vou cavar um buraco aqui mesmo. Vamos pegar as coordenadas. Eu não sei onde que eu tô. Se tô perto, se tô longe. Provavelmente eu tô bem longe da vila. Mas não tem problema. Eu nem sei se eu vou fazer mais esquema aqui. Mas eu vou cavar aqui. Pra ver se a gente acha bauxita, tá ligado? Pra pelo menos a gente começar a minerar isso aí. Opa, beleza. Já quebrou. Show. Então, vamos que vamos. Minerar um pouco de bauxita. Porque é importante, né? Tomara que eu ache uma caverninha aqui. Pra facilitar um pouco as coisas. É, eu não achei bauxita ainda. Mas achei cristal, cara. Que eu não sei porque que serve. Hmm, cristal em... Deve ser bom. Deve ser bom pra alguma coisa, mano. Só tem dois. Safira. Safira também, aí. Ah, tá cheio meu inventário. É isso mesmo? Joga forte, ó. Ah, moleque! Agora sim, ó. Achei um bauxita. Muito parecido com ferro isso aqui, cara. Deixa eu, eu preciso limpar o inventário aqui. Beleza. É bem parecido com ferro mesmo. É... Deve ser coisado igual ferro, né? Você tem que colocar... Deve ter que colocar na fornalha pra virar o ingot. Aí vira alumínio, tá? Não vira bauxita, não. Vira alumínio. Bauxita vira alumínio. Minério e bauxita vira alumínio. Tá. Isso aí você aprende na escola. Pelo menos eu lembro que eu tinha aprendido alguma coisa desse tipo. Faz muito tempo. Que eu não sou... Que eu sou velho. Agora sim, eu vi vantagem. Olha isso aqui, mano. Ha, ha, ha. Moleque! Diamante, rapá. Ah, cara. Que ruim. Que ruim achar diamante assim no baú. Nossa, horrível. Horrorível. Aê! Chegamos! Acabei de curar os pokémons aqui. Beleza, vamos pra casa agora. Guardar todas as coisas, né? O bom dessa viagem, que além de eu ter conseguido bastante coisa, é o... Deu pra dar uma opada nos pokémons, tá ligado? É uma boa também. É sempre bom o pau aos pokémons. Sai, Hypno. Caramba. Mini Hypno. Hypno Nanico. Olha, Diglepuff, mano. Que louco, Diglepuff, pequenininho. Nossa, nível 24 é forte. E você, Sentry. Esse é nível 13. Vamos? Isso! Vamos tretar. Quero tretar com você. Vai. Ixi, mano. Ele é forte, véi. Tá, vamos trocar. Vai, Bells Proach. Confio em você, Bells Proach. Tá, Bells Proach. Vai, Fight. Vine Whip. Pau! Nossa, o tamanho do Bells Proach é ridiculamente pequeno, véi. O bagulho é nemico demais. Tá, dá Vine Whip de novo. Pronto, pronto. Marip ganhou nível. Eu ganhei a batalha e Marip evoluiu. Ele subiu de nível, rapaz. Agora ele vai aprender Cotton Spore. Ele reduz o speed dos caras. Vamos por aqui. Agora o que a gente vai fazer, cara? Uma coisa boa é o seguinte. A gente pode começar a pensar... Olha, esses caras estão fazendo carro de correio? Olha o Yoshi aí. O Yoshi tá fazendo a casinha aqui, bonitinho. Aí, ó. Presentes para o Yoshi são bem-vindos. Ah, vou dar uma batata, uma barra de ouro para o Yoshi. Pronto. Tá aí, um presente para o Yoshi. Deixa a barra de ouro aí. Tá, vamos vir aqui. Agora a gente tem que plantar o Apricom. Deixa eu ver aqui, nível 17. Cara, dá para pegar esse Snumble aqui, nível 17. Vamos, vamos, vamos. Snumble. Ah, errei. Vamos lá. Snumble. Snumble. Os caras estão quebrando todas as minhas coisas aqui, velho. Que absurdo. Olha lá, Snumble. Pronto. Agora a gente vem aqui. A gente troca o Pokémon. É, vamos no Balspro de novo, que o Balspro tá fortão, cara. Ai, ô. Ô, um absurdo. Tá, primeiro eu vou mandar um Wrap. Tá, a gente vai travar ele. Aí eu vou dar o Bison Powder para deixar ele envenenado. Ele vai tomar dano duas vezes. Eu dou o Vine Whip agora. Ele me matou. Que beleza, né? Obrigado, hein? Tá, agora a gente manda quem? Marwip, mano. Finaliza, Marwip. Eu confio em você. Take-o. Faleceu. Tá. Ele tá tomando dano de qualquer forma, por causa do Poison. Vamos lá. Chinchar. Aí sim, Chinchar. Vai lá, dá um Amber. Boa, Chinchar. Aí, foi para nível 12. Ah, mano. Um Odd. Tá bom, Chinchar. Eu confio em você. Você consegue, cara. Esse é de fogo. Ele é de planta. E ele tá dando umas burduadas doídas. Vai, cara. Você consegue. Não morre. Então, Vapônita. Fight, Amber. Ah, ele dropou uma batata. Exatamente. Uma batata. Olha que beleza. Tá, eu não preciso de batata agora. Deixa eu ver onde que eu vou plantar os Apricom. Eu acho que eu vou fazer a plantação de Apricom por aqui, tá ligado? Porque aqui é um espaço meio morto, entendeu? Então, eu vou fazer o seguinte. Pega aqui o baúzinho. Coloca o baú aqui. Pum. Apricom. Vai tudo pra lá. Caraca, velho. Ele que apareceu aqui, mano. O Zoroa, mano. Vira o Zoroaki, velho. Eu quero. Não, eu quero. Você, eu quero. Você, eu quero. Boa. Boa. Vamos dar um Taekw nele. Não mata. Isso. Tá, eu vou fazer o seguinte. Dar um Thunder Wave. Pra ele ficar paralisado. Show. Vamos usar aqui Codron Spore. Pra dar uma... Disminuir a velocidade dele. Porque eu não vou conseguir mais dar hit nele. Eu vou usar Codron Spore de novo. E o que eu vou usar a nossa Pokébola. Vai. Acho que vai pegar, mano. Eu acho que vai pegar, cara. Porque ele tá paralisado. Tá tudo. Não, quebrou. Ah, não. Peraí. Vai de novo. Codron Spore. Cara, eu só tenho mais uma Pokébola, velho. Vai, cara. Eu tenho que pegar esse Zoroa, velho. Zoroa é muito louco, mano. Zoroaki é muito da... Ah, não, mano. Não. Ah. Tá bom. Ele tá aqui ainda. Ele tá aqui. Eu preciso fazer Pokébola, velho. Planto verde misturado aqui. Aqui. Pronto. Tem preto e aqui, ó. Pra fazer outra bola aqui, ó. Preto e amarelo. Amarelo. Cadê o Zoroa? Tá aqui ainda. Tá aqui ainda. Não. 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 Eu vou vingar. Eu vou vingar meu Zoroa, mardito. Ah, vai, Tintjar. Tintjar, eu confio em você, Tintjar. Ember nele. A gente vai vingar. Isso. Isso. Boa, Tintjar. Boa, Tintjar. Isso aí mesmo. Ah, cara. O cara, ele destruiu, velho. Ele destruiu. Acabou com a minha vida. Me deixou tristinho. Olha, cara. Cresce bem rápido os Aplicon. É mó bom isso. Aí, tipo... Eu nem sei se a gente precisa plantar tanto, tá ligado? Porque cresce bem rápido, entendeu? Então a gente não precisa nem se preocupar tanto. Ele tá crescendo rapidão, ó. Já cresceu de novo aqui. Eu mal terminei de catar, já cresceu de novo. Tá, o Aplicon tá ali. Eu preciso fazer... Eu tô querendo fazer uma máquina dessa aqui. Um healer de centro Pokémon. Ele precisa fazer o quê? Ele precisa de Aluminum Plate, Iron Wingot e Diamond. O mais difícil eu acho que é o Diamante. O Aluminum Plate, eu não tenho certeza como que faz. Porém, eu acho que a gente precisa fazer uma bigorna e martelar o alumínio na bigorna. Então vamos ver como é que faz a bigorna. A bigorna a gente faz aqui com ferro. Deixa eu pegar o ferro que eu tenho aqui. Beleza, a gente tem bastante ferro. Então a gente faz aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Beleza, temos nossa bigorna. A gente põe a bigorninha aqui. Outra coisa que a gente precisa fazer é um martelo. A gente faz um martelo aqui... Não, de alumínio não. De ferro. Vamos fazer um martelo de ferro mesmo. Eu acho que eu tenho que vir aqui e colocar o alumínio aqui em cima. Isso. E chapuletar ele aqui, ó. Ah, tá. Você fica batendo pra caramba ele marreta, tá ligado? Ah, que viagem. Aí, pronto. Temos quatro agora. Então eu pego aqui meu diamante. Eu vou usar um diamante pra isso. Isso é importante, cara. Eu não quero ficar tendo que andar toda hora até o centro do Pokémon pra ficar fazendo isso. Se não me engano, é aqui, né? É aqui, 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 aqui. O diamante no meio e as quatro placas. Coisa aqui. Ah, temos um healer, mano! É, já tem aqui os curadores Pokémon aqui já, mano. Entendeu? Eu só não sei se dá pra tirar depois. Depois a gente descobre, entendeu? Se der ruim, eu tenho que ter material pra fazer outro. Senão, vai ser muito ruim. Beleza. A Pokébola, se não me engano, também é do mesmo esquema, entendeu? Eu acho que a gente tem que fazer um negócio chamado... Peraí, eu preciso saber... A gente precisa fazer Iron Base. Ah, Ball Lead. Então, pra fazer, a gente tem que fazer o Iron Disc. Iron Base, que ele vai transformar no Iron Base. Iron Base e o Ball Lead. Tá, é com a Picon vermelho. Aqui, a gente faz você. Peraí. Você... Ué! Ah, tá! A gente tem que cozinhar, Picon! Isso eu não sabia! Idiota! Idiota! Não sabia, não, mano. Cozinha aí, tio! Agora sim! Agora sim! Beleza, a gente faz você. Vou fazer aqui... Ué! Peraí. Não é aqui, é aqui. Acho que tem... Ah! Tem que mudar a receita, entendi. Vamos fazer também... Aqui, você. Como é que saco esse negócio, velho? Ô, bagulho bugado! Beleza. É... Vamos vir aqui, a gente vai ter que trazer esse negócio aqui também. Pra marretar. Então a gente coloca aqui... Você. E marreta. Marreta! 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 Marretão! Tem que bater nele até ele virar alguma coisa. Nossa, demora pra caramba isso aqui. Ih, mano. Ô, vida! Beleza, agora que a gente terminou a parte de cima... A gente tem que fazer também a parte de baixo. Que é o Iron Disc. A gente põe aqui e é o mesmo esquema. Tem que ficar martelando aqui até acabar. Ai, como é chato martelar isso. Vai, acabou. Tem aqui as 15 partes de baixo, 15 partes de cima, faltam os 15 botões. Olha o negócio que tava dando uma olhada, cara. É, no Master Ball não tem crafting. Mas a Ultra Ball, cara, ela é mó fácil de fazer também. A gente precisa desse Ultra Ball Lead, que é feito em cima de martelar esse cara aqui, que é o Ultra Ball Disc. Que é só feito com a percom preta e amarelo, velho. Eu não sei porque eu não fiz a Ultra Ball direto. Eu sou uma besta, tá ligado? Eu sou uma idiota. É, vou fazer mais a Ultra Ball depois. E outra coisa, esse negócio de ficar martelando não tá com nada, não. A gente tem uma máquina aqui que chama Mechanical Anvil. Que é a... Essa é, tipo... É uma bigorna automática. E... É mecânica, né? Na automática. E a gente precisa de Stick Piston pra fazer... O problema todo do Stick Piston é o seguinte. Eu tenho... Fazer pistão, eu tenho tudo. O problema é o Slime. O Sl... A Slime é complicada por causa do seguinte. Aqui não tem Slime propriamente dito. Então, o Slime Ball, a gente só consegue dropando de alguns pokémons. Que no caso é o Mucky, o Grimer e... Acho que é... Esqueci o outro. O Solossus, se não me engano. Solossus Evoluções. Só esses três pokémons que dropam. Essa é desgraça. Ah, é. Tá cozinhando aqui os meus botões. Na verdade, pedra. Mas aqui a gente consegue fazer botão. Então, vou pôr 15 botões aqui. 15. Beleza. Então, a gente faz você, você e você. Beleza. Deu uns 15 pokébolas. Ah lá, que beleza. Agora sim, rapá. Agora sim. Agora a gente tem pokébola. Eu quero fazer pelo menos uma Ultra Ball, mano. Aí, 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 aí. Ó, 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 ó. Ah, moleque. Vai vendo. Nossa, é que gasta bem mais, né? Acho que é por isso. Entendi. É mais complicadinho, tá ligado? Usa muito mais recursos pra fazer a mesma coisa. Ah, que susto. Achei que eu tinha jogado uma fora ainda. Que coisa, velho. Aí, agora sim, ó. Agora sai Ultra Ball daqui, rapaz. Vou pôr aqui, ó. Ó, ó, quatro desse cara aqui. Não, não quero receita. Eu quero fazer Ultra Ball. Deixa eu ver aqui. Aí sim, ó. Belezinha. Temos Ultra Ball e pokébola agora. A gente tem as pokébolas pra pegar os pokébons mais fracos. Mas que nem o caso daquele Zora. Ele não ia escapar, né, velho? Porque eu ia estar com Ultra Ball. Ó, tem Grumbull. Tem Voltorb em cima do meu baú. Safadinho. Safadinho. Caraca, galera. Ande embora aqui, mano. Olha isso aqui, velho. Acabei de matar um pedioto. Boladão. Olha lá. Tá. Vai evoluir, acho, cara. Vai evoluir. Deixa eu trocar aqui. Olha lá, olha lá, olha lá, mano. O Tintiar vai evoluir, mano. O Tintiar vai evoluir, velho. Vai virar um Monferno, mano. Que da hora, velho. Que da hora. Que da hora. Pegou nível de... Pegou três níveis, velho. Três níveis. Que bizarro. Que bizarro, mano. Nossa, que evolução demorada. Olha o tamanho do Monferno, velho. Ha, 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 ha. Moleque. Ah, moleque. Pera aí. Deixa eu soltar o Monferno aqui pra nós ver. Olha. Olha o tamanhão. E aí, mano? Monferno, boladão. E aí, velho. Agora, se você pegar nível 32 ou 36, aí sim a gente vai ter o Infernape, mano. Mas, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui de Pixelmon. Estamos evoluindo aqui. Nossa base tá melhorando. Na verdade, eu não tô muito preocupado com fazer a casa ultimamente, não. A gente já tem o campo de batalha e tal. Na verdade verdadeira, a gente pode começar a trabalhar pra mexer nesse campo de batalha também. Agora que a gente tem os recursos básicos já pra tudo, dá pra começar a mexer no campo de batalha. Começar a fazer a casinha e tal. Acho que no próximo episódio a gente pode fazer isso. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Não esquece de deixar o like. Não esquece de dar uma olhada no canal de todos os participantes aí. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aí. Valeu, valeu. E fui!